muito boa tarde meus amigos e minhas amigas muito boa tarde queridos companheiros e companheiras estamos aqui na rede da resistência chegando no final de dois mil e vinte um ano totalmente diferente de tudo aquilo que a gente podia imaginar quem poderia prever em dois mil e vinte Alain de Davi José Fernando quem poderia imaginar que nós estaríamos chegando no final de dois mil e vinte e que nós iríamos viver um ano como esse que nós estamos vivendo hein Flavio quem poderia imaginar Altemar Santos quem poderia imaginar meu amigo Elton meu grande amigo Elton lá de Semberi a Leila a Rubi Araújo lá de Salvador me digam a cidade me digam a cidade da onde vocês me acompanham meu amigo Clayton lá de Viamão né me digam aí como é que está chegando a qualidade do áudio como é que está chegando a qualidade do som coloquem pra mim aí por favor né quem ainda não deu um like de um like ainda não curtiu pode curtir então meus amigos então minhas amigas então Júlio e o Daviana o Júlio Lima lá de São Cepé André Mateus está no TNC no TNC nos Estados Unidos né a Esperança Lopes Andréla Brás não a Flavia diz que ela tem medo que o calendário trave amanhã e que dois mil e vinte não acabe é dois mil e vinte o ano que nunca acabou o ano que nunca acabou né Marisete Otto lá na Serra Gaúcha infeliz infeliz né o Bini Marques lá em Santarém lá no Pará Perônimo lá em Caruaru capital do forró em Pernambuco o Valtinho Rodrigues lá em Alto Santos Ceará Marcela Contreira Saludos Olá Saludos desde Chile Bendiciones Olá Marcela Contreira Olá Fernanda Lúcia Olá Ademileal Lagoa Santa Minas Gerais Alô Júlio Silva Queimadas Pernambuco Alô Edu Souza lá do ABC Olá José Ramos Natal Rio Grande do Norte Alô Jônio Oliveira Alô meu amigo de São Valentim de Gente Valentim Gentil do Estado de São Paulo Eu tenho dito para as pessoas que eu converso sobre dois mil e vinte que se a gente pensar gente e eu quero que vocês pensem comigo onde é que vocês estavam no Natal do ano passado vocês lembram onde é que vocês estavam no Natal do ano passado vocês lembram onde é que vocês estavam no ano novo no ano passado quem lembra quem sabe me dizer aonde estava no Natal do ano passado aonde estava no ano novo no ano passado né quero ver quem é que lembra muito bem vocês lembram onde é que vocês estavam então quero fazer uma nova pergunta Joaquim Carvalho está lá em Palhoça Santa Catarina alguém de vocês lembra minha querida amiga Verônica alguém de vocês lembra de ter conversado de ter conversado sobre covid alguém de vocês lembra de ter conversado com os amigos de ter conversado com os parentes sobre covid Marisete outro alguém alguém de vocês vocês lembram lá no Natal olha gente que perigo coronavírus o covid né eu não conversei com ninguém no Natal eu não conversei com ninguém no ano novo sobre covid não conversei com ninguém sobre coronavírus sabe por quê porque no Natal do ano novo do ano passado a gente nunca tinha ouvido falar dessa doença a gente nunca tinha ouvido falar dessa doença então nenhum de nós nenhum de nós se preparou para essa doença porque ninguém imaginou que nós iríamos viver isso eu me lembro assim me lembro vagamente que tinha uma notícia de que do que tinha uma tinha uma febre tinha uma doença tinha alguma coisa acontecendo na China mas que não tinha sido diagnosticado ainda não estava claro não estava claro para ninguém o que que era aquele vírus aquele aquela febre aquela coisa que tinha lá na China então vejam vocês né João Braga está dizendo que está sem áudio olha João Braga não sei se não é o amigo que está sem áudio viu eu não sei se não é o amigo que está sem áudio porque no geral acho que está todo mundo ouvindo aqui né então vejam vocês que a humanidade com avanço da ciência com avanço da medicina com avanço da pesquisa ninguém imaginou que a gente o Juan Figueiredo que no dia 31 ouvia a notícia acho que lá no final começaram a especular que tinha alguma coisa na China mas ninguém imaginou né porque na realidade gente Carmen Lúcia Guimarães lá da Barra do Ribeiro o mundo foi pego de surpresa essa é a verdade o mundo foi pego de surpresa alguns países se prepararam antes alguns países se planejaram perceberam logo a gravidade do problema perceberam as consequências sanitárias e as consequências econômicas Gabriel você não sei se acha que o visa não está não está obedecendo as ordens acho que o visa está com uma certa autonomia e outros países dos grandes praticamente só o Brasil acabaram optando por uma linha que é essa coisa que a gente chama de uma linha né uma linha negacionista negacionista dos grandes países o Brasil o camarada Faldemir José de Manaus o Brasil foi um dos poucos países a optar pela chamada linha negacionista né negar doença eu me lembro que o Bolsonaro lá no início insistia na tese de que era uma gripezinha que era um resfriadinho que até março estava resolvido que a imprensa estava fazendo barulho desnecessário e é engraçado gente porque durante o mês de fevereiro a Europa durante o mês de fevereiro a Europa já estava a Manaus o meu amigo Faldemir ó Faldemir José da Silva Manaus leitos de UTI lotados covid em alta na cidade de novo Faldemir de novo né nós tivemos um momento muito delicado nós tivemos um surto muito delicado da doença no início do ano lá em Manaus né então essa linha que o Bolsonaro adotou a chamada linha negacionista ela não preparou o país para enfrentar a doença ela não preparou pelo contrário ela desarrumou ela impediu que o país se planejasse tanto nas questões tanto nas questões de ordem sanitária Carme Lúcia como também nas questões de ordem econômica o Brasil não se preparou o Brasil não se planejou Romulo Vargas meu querido amigo Romulo Vargas é de Santiago e isso custou muito caro isso está custando muito caro muitas vidas perdidas consequências desastrosas para a economia e tudo é isso em meio a uma crise política sem precedentes meu amigo Valfrino Antônio é como se fosse uma tempestade perfeita uma tempestade perfeita que reuniu uma crise sanitária uma crise política e uma crise econômica tudo isso acontecendo ao mesmo tempo talvez nenhum outro país talvez nenhum outro país tenha vivido essa 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 tempestade perfeita e reuniu ao mesmo tempo a crise sanitária a crise política e a crise econômica e isso gente custou muito caro o Brasil está chegando a 200 mil óbitos 200 mil óbitos oficiais talvez existam muitos outros que a gente não sabe a nossa economia em frangalhos em frangalhos vejam vocês que a Caixa Econômica Federal anunciou ontem confirmou ontem que foi paga a última parcela do auxílio emergencial foi paga a última parcela do auxílio emergencial as parcelas do segundo desemprego que estavam em aberto já foram pagas eu vi agora a IPCA que é o índice que corrige os aluguéis altíssimo 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 o preço das coisas disparou o preço das coisas disparou de uma maneira absurda é aumentou muito o preço das coisas eu tomo muito por estas coisas então meus amigos e minhas amigas que balanço nós podemos fazer no 2020 que balanço nós podemos fazer em 2020 eu acho que ele é positivo talvez o crescimento da solidariedade as pessoas aprenderem a valorizar coisas que até então não estavam sendo valorizadas talvez estes ensinamentos sejam ensinamentos importantes a palavra meritocracia foi substituída pela palavra soberania mas tem muito pouca coisa para comemorar muito pouca coisa o governo como esse do Bolsonaro ele coloca o país numa situação coloca o país dentro de uma situação que é algo gravíssimo vejam por exemplo esse episódio da vacina gente nós já temos quase 60 países do mundo que já iniciaram a vacinação 60 países do mundo que iniciaram a vacinação e no Brasil o governo não conseguiu cobrar nem seringa o governo Bolsonaro não conseguiu cobrar seringa fez um pregão fez uma licitação ontem para comprar 331 milhões de seringas comprou 7,9 comprou menos de 3% do que precisa o que demonstra a incompetência a incompetência desse governo é uma coisa crônica a incompetência dentro desse governo é uma coisa crônica é uma coisa abismal e esse ministro da saúde que é o general minha querida amiga Marlene lá de Lápolis do Sul que é o general general de intendência o cara que cuida do ranjo que chegou no governo com a fama de ser o bambambam da logística o bambambam da logística o cara não conseguiu comprar seringa o cara não conseguiu comprar agulha não avisaram para eles será que não avisaram para eles olha gente depois que vocês conseguirem a vacina vai ter que ter seringa olha a senhora olha o que a Silvia está dizendo para nós meu irmão morreu com covid não acreditava no vírus muita gente Silvia muita gente que não acreditava no vírus está pagando um preço muito caro está pagando um preço muito alto então eu acho que pouca coisa nós temos para comemorar pouca coisa queridos companheiros e companheiras você está na rede da resistência e eu sou o deputado Paulo Pimenta quem ainda não está inscrito se inscreva quem ainda não deu like deu like ainda não curtiu pode curtir pode nos dizer a cidade de onde acompanha a nossa transmissão Eduardo Mineiro de Caruaru Pernambuco ele é um mineiro pernambucano é um mineiro pernambucano meus amigos e minhas amigas eu volto mais tarde eu volto mais tarde forte abraço por vocês